DJ natã, porra DJ natã, essa no- Essa noite você vai brotar na serra pra fudê Vai brotar na serra pra fudê Bota a mão no chão Toma pirocadão Vai comessar a brincadeira Tacatacatacatacatatatacatatacatatacatatacatacatacatatacatacatacatacatacatacatacatatacatatacatacacatacatacatatacatacatacatataca Deixar tra- zrobiça ja saybina tua Toma pirocadão, toma pirocadão Toma pirocadão, bota a mão no chão Mete, 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 mete Vai nata, vai nata, vai nata, me foda até de manhã Vai nata, vai nata, me foda até de manhã Essa mina é uma delícia, essa mina é muito luta Essa mina é uma delícia, essa mina é muito luta Vai foda de puta, desce puta, foda de puta, desce puta É flexionando, é flexionando, caboceta na ponta da pica Na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica É flexionando, caboceta na ponta da pica Me maceta, maceta, maceta a minha xereca Me maceta, maceta, maceta a minha xereca Essa noite você vai brotar na serra pra fuder Mete, 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 vai brotar na serra pra fuder Bota, bota a mão no chão, toma pirocatão Mete, 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 mete Bota, bota a mão no chão, toma pirocatão Toma pirocatão, toma pirocatão Vai nata, vai nata, vai nata, me foda até de manhã Vai nata, vai nata, me foda até de manhã E aí menor, busca os energéticos, olha pra nós Que eu quero ver essa daqui do Natan bebendo água de bandido Aê, é o Natan, bagulho vai ficar doido, porra BHEK, vai segurando, oi, aê, oi